Garrafa pet de sabão amaciante Até de desinfetante Junta tudo isso aí Lata de atum, de sorvete e açaí Até pote de iogurte Tudo isso vai servir Lata de ovo, casca de refrigerante Caixa de ovo Lata de ovo Lata de ovo Se não serve, se recicla E de novo vai servir Se não serve, se recicla E de novo vai servir Se não serve, se recicla E de novo vai servir Se não serve, se recicla 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 Tchau.